Fuga pelo telhado, tem mega blitz, querem o colar de água marinha do BO da Tiffany Desativar a central, telefônica clandestina, todos os ratos tão aqui mesmo sem o flautista Dona Maria guarda o filho e fecha a porta Exito na operação, criança vejada nas costas, tão de escudo, capacete, colete Pedindo pra deitar no mausoléu da PM É repressão pra quem não tá no sofá contente Vendo na TV o que não pode ter e abrindo os dentes O Brasil só me quer na mansão, no apartamento, com a lata de dita, cheia de cimento Chega de ser escravo no palácio do engenheiro, da tortura psicológica entre os dois extremos Velustro e Torelli, móveis da Europa, sem luz, com a privada entupida, cheia de bosta Madame de olho azul, cliente da Daslu lançando bolsa que vale Minha goma na sul, cansei de 10% com dinheiro, monopólio Também quero entrar pra festa, ter meu poço de petróleo Tenho credencial de pente cheio na agulha Aval da justiça pra distroça, só nunca que juiz Não tem moral pra condenar o Eduardo Pro político matando o povo, magistrado fica de quatro Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Onde o mapa foi dormir num parente distante Pro filho não morrer com foguete, anti-tanque, tiro no transformador A luz acabou, o céu fica estilo gofo Da fuga morador Quem fica com tustura aparecendo na parede Embaixo da cama reza o terço Enquanto o osso treme, engana o tráfico Virei perito no assunto A taurus multiplica o lucro, inseto divide de fundo Não julga não, cuzão, com meu grau de instrução Não sou apto nem a jogar lixo no caminhão Se eu não fosse suicida, meio talibã O Brasil tirava o direito de eu sonhar com amanhã Amanhã vou fazer blitz falsa Ver se o motorista do Roberto Marinho abraça Eu sou a previdência que aposenta meu velho Que com 50 de trampo não tem uma caixa de remédio 25% é a chance de eu ser assassinado Dado que ao fronte de batalha é comparado De noite a farda pisca, não passa nem vento Ai o Sherlock Holmes não perde meu documento Afirma que é informática, eu nem sei Que é monitor, governador, sai com o trafé Com a verba do computador, a R15 do Dundum Pro boy é familiar, foi comprada com dinheiro Que ele usa pra cheirar Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão, dias melhores não virão 3-5-2 no foco, é esquema do jogo, na preleção o plano das barras de ouro Faço jus à falta de música, e artesênica mobilizando a polícia Mostra serviço pra imprensa, dê emprego pra 500 mil Segurança, terno preto, HT, moderna visão, panorâmica, tô fugindo da nave mãe Comunitária, sorri na tela e na real, deforma sua cara, abraça dono de mercado Beija o comerciante pra ganhar café, coxinha, refrigerante E o poder paralelo, diz a hora de ir pra rua, fecha escola, capota, blazer, metralha, prefeitura No comércio informal, variedade de produto, dente de ouro de defunto Imagem de santo de túmulo, todo pivete sabe como ela dentro Cresce com a certeza de um dia, cê detenta o final certo Igual na máquina de flipper da esquina, até atida a vida, mas no fim te liquida Outro despedido, porque chegou atrasado Tinha greve por mais um motorista assassinado Nosso médico no açougue, aprendeu sua medicina Se quebra o pé, volto com fissure na barriga No chão mais distante do aparelho do estado O repórter vem com a câmera escondida e acaba carbonizado Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Dias melhores não virão Tem mina terrestre em cada palmo do chão Dias melhores não virão Dias melhores não virão Dias melhores não virão Dias melhores não virão Dias melhores não virão